Não se turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar-vos um lugar Eu virei e vos levarei para mim mesmo Vos conheceis o caminho para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Em verdade eu vou te Porque eu vou para o Pai Mas aquele que crer em mim Obras maiores fará Ouça Jesus Se me amardes verdadeiramente Guardareis os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E Ele vos dará o Consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós E estará em vós para sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu Pai E eu também o amarei E me manifestarei a Ele Eu me manifestarei Eu me manifestarei A Ele Agora a gente diz assim Quero te amar mais Senhor 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 Você pode fechar os seus olhos Canta Senhor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Mais uma vez Igreja Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Não se turbe o vosso coração Creia em Deus e também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Aleluia Amém Jesus